Olá, muito boa tarde, é você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV e estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E olha, engana-se quem pensa que vai ter de se preocupar com as vacinas só depois que o bebê nascer. Nada disso, viu gente? As vacinas, elas devem ser tomadas pela grávida e protegem tanto a mãe quanto o filho. Os efeitos são transmitidos via placenta para o feto e após o nascimento, a transmissão se dá pelo aleitamento materno até que a criança tenha idade para iniciar o seu próprio ciclo de vacinações. Ou seja, nada melhor que um bom pré-natal e uma caderneta de vacinação atualizada para proteger a saúde do seu bebê. Quem vem explicar tudo isso para a gente, a importância da vacinação, é a pediatra Raquel Souto, que é mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa. Tudo bem, doutora? Realmente, é um tema muito relevante, temos que valorizar o calendário de vacinação, tanto da mãe quanto do bebê, temos que respeitar todo esse ciclo para garantir a de mais saúde. Com certeza, sim. Eu dou uma boa tarde. O que eu falo é extremamente importante hoje em dia as crianças e as mães serem vacinadas. O que acontece? É um avanço muito grande nosso da medicina à vacina. E a gente vê que abre uma campanha antivacinal que eu, particularmente, não consigo entender o porquê que isso acontece. Já tem várias diretrizes que falam porque as vacinas têm metais pesados, as vacinas dão autismo, mas isso não procede, isso não é verdade. Então, as vacinas hoje têm um grande benefício, elas só têm benefício. Tem reação? Pode ter um episódio de febre? Pode. Mas, assim, a gente tem um ganho absurdo vacinando os crianças. E a gente, assim, hoje a gente tem acesso muito fácil à informação. Informação na internet, informação em casa, nos programas. Então, assim, a gente tem que escolher aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente lê e aquilo que a gente acompanha. Por que que acontece? Existe essa vertente que fala da não vacinação. Só que, assim, a gente tem que ver realmente que é uma escolha nossa, é um retrocesso completamente absurdo a gente optar. Porque a gente tem que pensar o seguinte, as vacinas, elas estão feitas hoje, hoje elas existem, para prevenir as doenças, prevenir as gravidades das doenças. Impedir que seu filho vá a óbito por determinada patologia, impedir com que ele interne por determinada patologia. Isso já começa na grávida, bem antes. Então, assim, é frisar bastante, é extremamente importante que o calendário vacinal, tanto da grávida quanto da criança, esteja em dia. Porque a gente só tem a ganhar com isso aí. Só tem a ganhar. Para a gente entender um pouquinho o funcionamento de uma vacina, como que ela protege o seu corpo? Como que ela age dentro do nosso corpo? A gente selecionou um vídeo muito didático e todos nós vamos assistir juntos agora. Os vírus são bem pequenininhos, menores do que uma bactéria, só conseguimos ver ele no microscópio. E sendo tão pequeno assim, fica fácil de entrar em nosso corpo. E ele tem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, quando abrimos uma ferida, né? Ou através de contato com os nossos olhos, nariz ou boca. Uma vez em nosso corpinho, esse vírus precisa entrar em uma célula para que ele possa se multiplicar e sobreviver. E ele faz isso se alojando dentro da célula. É como se ele virasse uma chave falsa na fechadura de sua célula. Cada tipo de vírus tem tipos preferidos de células. Por isso, cada uma causa uma doença diferente. Como o sarampo, a gripe, cachumba ou baríola. Este é o corpo de uma pessoa que nunca foi vacinada. Ele está exposto a vários tipos de doenças que ele não conhece, como por exemplo, o sarampo. Se o vírus que causa o sarampo entrar nesse corpo, ele vai se multiplicar e ficar ainda mais forte. Quando o seu corpo perceber o invasor, pode ser tarde demais e você já estará dodói. E é aí que entra a vacina, que funciona como uma espécie de professora, ensinando seu sistema imunológico sobre aquele vírus, para que ele aprenda a se defender sozinho. No exemplo da vacina de sarampo, os médicos colocaram de forma controlada uma versão enfraquecida do vírus do sarampo, que serve para ativar o seu sistema imunológico. Nesse processo, o nosso corpo não só enfrenta a ameaça, como aprende a forma com que ela funciona, criando barreiras contra novos ataques. Por isso, quando o vírus do sarampo entrar novamente no seu corpo, seu organismo vai se lembrar dele e destruí-lo antes que você fique doente. E isso, claro, não rola só com o sarampo. Nosso corpo possui uma memória imunológica e lembra de muitos vírus e bactérias que passaram por ele. Esse vídeo é do canal Nostalgia, a gente pegou no YouTube. Realmente é uma forma muito didática de você aprender e entender a importância da vacinação. É um exemplo de como a gente também tem acesso a boas informações, a conteúdo educativo e de qualidade sobre a importância da vacinação, já que a própria doutora comentou que hoje, infelizmente, ainda existe também uma campanha anti-vacina, uma campanha contra a vacinação. Então, para a gente começar a entender um pouquinho sobre o calendário, a gente inicia pelo calendário da gestante, porque a gestante também tem que se cuidar, também tem que ter o seu calendário em dia, né, doutora? A gente vai colocar o calendário da tela e eu queria que a senhora comentasse comigo justamente essa importância das vacinas também para a gestante. A gente tem aí no calendário da gestante a vacina de influenza, a vacina H3, triplice bacteriana e a hepatite B. São vacinas que, de repente, se ela não tomou em outro momento da vida, tem que tomar enquanto está grávida, é isso, doutora? Na verdade, sim. Independente se ela tenha tomado a influenza, ela tem que fazer, porque a influenza é para gripe. Na verdade, assim, não é, ah, vou prevenir a gripe. Não. Você vai prevenir as manifestações mais graves dessa influenza. A triplice bacteriana, que é a difteria tetano-coqueluche, por que foi implementado na grávida? Começou a gente a avaliar que, dos 0 aos 2 meses, as crianças apresentavam muito quadro de coqueluche. Então, é uma tentativa que a gente tem de evitar, que a mãe passe de anticorpos que a criança de 0 aos 2 meses não tenha. Tanto que é até importante nessa época, se os contactantes das crianças tiverem a oportunidade de fazer essa triplice bacteriana, é importante. Uma babá, uma avó, o pai, é super importante fazer. A hepatite B é quando o calendário vacinal está incompleto. O calendário vacinal já completo, com todas as doses, não precisa fazer nesse momento. No caso, a influenza, ela toma anualmente, né? Anualmente. Então, assim, teve campanha, em qualquer época da gestação, você faz a triplice bacteriana em torno das 20 semanas de gestação. Certo. A gente continua entendendo um pouquinho sobre o calendário vacinal, tanto de gestantes quanto dos bebês. Depois do intervalo que é bem breve, você de casa não sai daí. As vacinas são indispensáveis para a saúde do bebê e as mamães também devem respeitar o calendário vacinal para a garantia da saúde do seu filho. Por isso, estamos falando sobre vacinas, sobre a importância delas e todo o calendário que deve ser seguido ao longo da vida da criança. Então, agora, a gente tem aqui algumas vacinas que são contraindicadas para as grávidas, né, doutora? Então, essas vacinas, se a mulher está gestante, já não deve tomar mais. É, porque, na verdade, a triplice viral, que é cachumba, rubéola e sarampo, são vacinas de vírus vivo. Hepatite HPV, varicela e adengue. Então, assim, por isso que as grávidas, elas não podem. As grávidas, na verdade, elas podem ou vir os atenuantes, ou sem atenuantes, mas esses daí não. A triplice viral, hepatite HPV, varicela e adengue, a grávida não pode, é contraindicado. Então, entendendo um pouquinho o calendário da mamãe, agora partimos para o calendário do bebê. Temos aí um longo calendário a ser respeitado e, ao nascer, ele já deve tomar a BCG, hepatite B. Tudo isso é uma dose única de uma vacina? Doutora, explica para a gente. Na verdade, assim, a criança, quando nasce, não precisa obrigatoriamente fazer na maternidade. Assim, quanto mais cedo conseguir fazer, melhor. A BCG, ela previne contra as manifestações mais evidentes, assim, da tuberculose. É aquela que faz a reação no braço, que fica com, às vezes faz uma bolha, às vezes fica com pulso. É aquela que a mãe descarrega a marquinha. Isso, carrega a marquinha. Antigamente, quando dava os seis meses e não tinha essa marquinha, era recomendada uma nova dose. Hoje em dia, não. É realmente uma dose única. Você faz essa BCG, uma só, e não precisa fazer mais. A hepatite B, ela tem o restante das doses, né? São três doses e tem o reforço. Então, no primeiro momento, a criança nasceu, faz a BCG e faz a hepatite B. Com dois meses, a gente tem a outra leva, né? Que, assim, é a sequência dessa vacinação. Que é a pentavalente, que é a primeira dose, que é difteria, tétano, coqueluche. Aquela coqueluche que foi feita lá na manhã antes. Então, é uma tentativa sempre que a gente tem de sempre estar imunizando, tá? E aí tem a da poliomielite, que é a VIP, que é a primeira dose. A pneumococo, que a gente impede, assim, é uma profilaxia para as doenças vinculadas ao pneumococo, que é otite, pneumonia, o rotavírus, que é uma dose só. E mais pra frente, tem uma segunda dose. Enfatizando aqui bem, essa questão da pentavalente, ela também faz a profilaxia para o hemófilo influenza, que é alguma das formas da meningite. Então, assim, esse calendário é extremamente importante que a gente siga. E a mãe, quando sai da maternidade com a mulher, já recebe ali um cartão de vacina, que basicamente tem todas essas informações, né, doutor? Isso. Na verdade, o calendário vacinal, ela recebe no posto de saúde, quando ela vai vacinar pela primeira vez. Ou no posto de saúde, ou nas clínicas de vacinação. E é um documento. É um documento. Assim, é um documento, é um documento que a criança tem que levar para a vida inteira. E, assim, é extremamente importante que guarde. Até porque, assim, ali vai estar todo o calendário da criança. Assim, é um direito que ela tem de levar essa informação para a vida inteira. Aí, chegamos aos três meses de vida do bebê e temos a vacina ameningocócica C, que previne a doença ameningocócica C. E é a primeira dose. São várias doses. Isso, são várias doses. Na verdade, assim, resumindo, é meningite do tipo C. Que hoje a gente tem alguns sorotipos. A, C, W, Y e a B. Na verdade, A, C, W, Y e a B, ela não está composta pelo calendário vacinal do Ministério Público. Aí você pensa, ai, minha Nossa Senhora, e agora o que eu vou fazer? Não. O calendário do Ministério Público, ele, nosso, né, via Brasil, ele é um dos melhores calendários que existe. É um dos calendários mais amplos que existe. Então, assim, para começar a implantar uma vacina, é feito toda a epidemiologia. Então, assim, hoje o Ministério recomenda que, por eles, né, a gratuidade seria só pela ameningocê. Se por acaso a família tiver condição, existem outros tipos, né, que é da ameningobê e a C, W, Y. Mas, assim, o que eu quero deixar bem importante é, se eu não tenho condição de, a ameningite C, que é a maior incidência. Então, é super... É o tipo com mais frequência. É o tipo com mais frequência, é o mais comum. A ameningite tipo C. Tipo C. Certo. Aí, partimos para os quatro meses de idade do bebê, que temos ali a pentavalente, já vem a segunda dose. A primeira dose foi tomada com quantos meses? Com dois meses. Com dois meses, doutora. E temos também a poliomielite VIP, a pneumocócica 10 valente, a segunda dose. Isso. E também rotavírus, que previne a diarreia por rotavírus, segunda dose. Que é a segunda dose. Na verdade, os quatro meses, repete os dois meses, né, que é o reforço. Não, nem o reforço, que a gente tem aí ainda as primeiras doses iniciais. Então, assim, toda a vacina que é feita com dois meses, é feita com quatro meses. Que é a penta, a VIP, que é da poliomielite, a pneumo 10, que é por conta de pneumococco, as otites, as pneumonias e o rotavírus. Todas repetindo a segunda dose, então, das vacinas executadas aos dois meses de idade. Aos cinco meses, a gente tem mais um tipo de... mais uma dose da vacina para meningite. Isso. Na verdade, a gente fez com três meses a meningocê, repete de novo a meningocê com cinco meses. Agora, repetindo já o calendário dos três meses. Repetindo o calendário dos três meses. Aos seis meses, a gente tem a penta valente, que é a terceira dose. A primeira foi tomada aos dois, a segunda aos quatro e a terceira aos seis. A diferença aqui dos seis meses é que a gente já não tem mais o rotavírus. Porque o rotavírus, pelo calendário do Ministério da Saúde, são duas só. Então, a gente faz com dois meses e com quatro meses. Com seis meses é a penta e a vip. E aí, aos seis meses, temos a terceira dose da... Da poliomielite. Da vip, certo. Passando um pouquinho mais, a criança crescer, temos aí, aos nove meses, a vacina da febre amarela. Que é uma vacina dose única. É para a vida toda, doutora? Agora sim. Antigamente, a gente fazia de 10 em 10 anos. Hoje, a febre amarela é em dose única para todo mundo. Teve uma época que estava a dose fracionada, mas já retornou a dose cheia. Então, assim, é uma dose só, apenas. Faz a febre amarela com dose única. Na grávida, não é recomendado fazer essa vacina. Existem casos que possa fazer ou não. Se a grávida, porventura, nunca foi vacinada para a febre amarela e está em uma área endêmica, se por acaso está em área de surto, a gente até começa a considerar nessa possibilidade da febre amarela. Mas se nada disso está acontecendo, é só aqui na vacinação dos nove meses. A gente está focado na vacinação do bebê, mas não custa perguntar. Como houve uma mudança ao longo dos anos da metodologia com essa vacina? Doutora, por exemplo, um adulto hoje que tomou a vacina da febre amarela, ele precisa repetir a dose? Não mais. Não mais. Está vacinado, fez uma dose da vacina, a dose cheia, que teve uma época que estava com dose fracionada, mas assim, o adulto não pegou essa época porque essa questão da dose fracionada é recente, então está imunizado. O bebê está chegando a um ano de vida, é o seu primeiro aninho de vida, então você vai continuar entendendo um pouquinho da importância do calendário vacinal daqui a pouquinho depois do intervalo, que é bem breve. Não saia daí. Muito bem, já estamos de volta com o Viver Bem de hoje, falando sobre vacinação, sobre a importância da vacinação. Falamos um pouquinho da grávida, agora iniciamos o calendário do bebê e chegamos aos 12 meses de idade. Então, aos 12 meses, o bebê precisa tomar a vacina da tríplice viral, a primeira dose. Temos aí, mais uma vez, a vacina da pneumonia, agora a 10 valente reforço e a meningocócica ser também um reforço. É isso, doutora? Isso. Na verdade, com 12 meses, a gente reforça a pneuma 10 e a meningococci... É, a meningococci... A da pneumonia e também a da meningite. É tão difícil, às vezes, assim, até é importante a gente ficar repetindo porque, às vezes, realmente a língua enrola, tá? Então, é da pneuma e da meningocê. Com 12 meses, a gente implanta uma nova, que é a tríplice viral, que é o sarampo, a cachumba e a rubéola. E é até importante agora que está tendo uma vacinação pelo Ministério da Saúde com relação a isso. A gente está antecipando essa vacina dos 6 meses aos 12 meses. Ah, eu fazendo essa vacina agora, dos 6 meses aos 12 meses, me impede de eu fazer essa tríplice viral? Não. Na verdade, é uma dose a mais. Uma vacina até que é um pouco recente, porque na nossa infância, por exemplo, tivemos com a chuva, né, doutora? Não existia a presença dessa vacina. Na verdade, assim, hoje, nossa, sarampo já era uma doença que já estava erradicada. Hoje, a gente começa a ter episódios, surto propriamente dito, em algumas áreas, por conta daquilo que eu falei anteriormente, da questão da vacinação, da antivacinação. Então, por isso que é bem importante. Certo. Aos 15 meses de idade, a gente tem lá a DTP, primeiro reforço, a vacina oral poliomelite, a VOP, o primeiro reforço, a hepatite A, dose única, e a tetraviral ou triplice viral mais varicela, uma dose. Isso, na verdade, a DTP é o tétano, difteria e hipertussis, né? A VOP, que é aquela que a gente fazia lá no início, que era para poliomelite, que a gente fazia por injeção, que era a VIP, agora é a gotinha. A hepatite A, que é a dose única, você faz nesse primeiro momento e não precisa fazer mais. E a tetraviral. É importante a gente frisar que com 12 meses é triplice viral, que não inclui a varicela, com 15 meses já inclui a varicela. Ou você faz a tetraviral, que é composta tudo mais a varicela, ou você faz a triplice viral e mais uma dose da varicela. Então, é importante a gente frisar que a varicela, pelo Ministério da Saúde, é feita com 15 meses. Certo. Seguindo o calendário da criança, passamos dos 15 meses, aí a criança já está um pouquinho maior, os 4 anos de idade. A DTP, que vem o segundo reforço, a vacina oral poliomelite, a VOP, o segundo reforço, e também a varicela atenuada. Isso, na verdade, assim, esses agora são todos os reforços, né? Que o calendário básico, as primeiras doses todas já foram feitas. E a gente sempre tenta, numa estimativa, sempre de fazer reforço, para a gente conseguir fechar isso aí. Com 5 anos, tem a pneumococca 23, que é mais avançada, né? Na verdade, é uma dose só que a gente faz com 5 anos, para imunizar também as questões dos pneumococos, que tem vários sorotipos do pneumococo, com 9 anos, que é extremamente importante o HPV. E assim, eu ouço muito, às vezes, os pais falarem, ah, mas eu preciso fazer? Sim, precisa. As meninas hoje, os meninos hoje, têm pelo Ministério da Saúde, esse direito de fazer HPV nessa idade. Dose única, doutora? Na verdade, são duas doses. Começa a iniciar aos 9 anos. Aos 9 anos e depois faz mais uma dose. Certo. Doutora, aqui a gente tem um calendário, esse é o calendário do Ministério da Saúde, aquelas vacinas que estão disponibilizadas pelo SUS, em todas as unidades de saúde, em todos os postos de saúde. Temos um número definido de vacinas recomendadas pela sociedade de pediatria, que não estão disponíveis dentro do Ministério da Saúde? Na verdade, por tudo aquilo que a gente passou, até deu uma pincelada, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela preconiza algumas doses diferentes, como a do rotavírus, que seriam três tipos, e são três doses com sorotipo de 5. A Pneumo, que é uma dose diferente também, com maior sorotipo. A Meningo, que é muito importante, assim, para os pais, os pais ficam muito preocupados com essa questão do sorotipo. A Sociedade Brasileira da Pediatria, ela recomenda a Meningo B e a CWY, que ela inclui a C, que é dada pelo Ministério. Com 12 meses, as crianças, pela recomendação da Sociedade Brasileira, começam já com a varicela, que é a tetraviral. Então, com 12 meses, faz a tetraviral e faz com 15 meses, coisas que o Ministério da Saúde, ele não faz, ele opta pelos 15 meses. Não significa que a criança, que ela siga só o calendário do Ministério da Saúde, não esteja imunizada. Como eu falei anteriormente, tipo assim, o nosso calendário é um dos melhores calendários que tem, assim, visão, assim, imundo. É um calendário bastante completo, o Ministério da Saúde tem bastante cuidado de sempre estar fazendo campanha, priorizando. Tem umas questões que, às vezes, em algumas fases, tem carência das vacinas. Então, assim, o que eu acho importante é a gente se programar, ver qual é o posto que tem, quando é que vai chegar, e, assim, tentar sempre ao máximo ter essa carteira de vacinação atualizada. Então, se você quiser acompanhar todo o calendário de vacinação disponível pelo Ministério da Saúde, basta você entrar na página do Ministério da Saúde, lá você encontra todo o calendário, mês a mês, que tipo de vacina deve ser respeitada, o que a mãe deve aí seguir dentro do cartão de vacinas, que é um documento, deve ser aí guardado ao longo de toda a vida. Doutora, por que que ainda, já que temos um sistema disponibilizando essas vacinas, por que que ainda temos a ocorrência de alguns surtos, por que que as nossas crianças ainda adoecem? Seria uma falta de informação da nossa população, as mães que ainda não estão tão sensibilizadas quanto a essa importância? Na verdade, assim, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem uma campanha muito forte antivacinal, que vem lá do americano e vem descendo, que é aquilo que eu falei da questão do autismo, só que, assim, isso cai. E muitas vezes fala, ah, mas eu vou dar vacina, a criança vai ficar doente. Não é doente, às vezes é uma febre baixa, de um dia só, você usa um antistémico. Uma reação comum. Uma reação comum. Ah, mas eu dei a BCG e fiz uma alteração no braço do meu filho. Isso é normal, isso é compatível a esse quadro dessa vacina. Queria agradecer a doutora Raquel, agradecer a você de casa, que sempre nos acompanha na telinha da CIC TV. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais conosco hoje. Sábado que vem nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, ótimo fim de semana. Tchau, tchau.